Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Quem Como Deus? Vida Pastoral da Paróquia de São Miguel. Estamos celebrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para a solenidade de Pentecortes. Durante toda esta semana, a igreja nos convidou para viver um momento de intimidade com Deus através da oração. Pois no domingo passado, quando celebrávamos a ascensão de Jesus ao céu, que significa a volta de Jesus para o céu, ao som da trombeta, o Senhor foi elevado ao céu. Deus o elevou e com a volta de Jesus para o céu, nos diz São Leão Magno, Papa, nós não ficamos órfãos, pelo contrário, Jesus não nos deixa sozinhos, pelo contrário, Jesus leva-nos para a intimidade com Deus. O homem agora participa da imortalidade, participa com Deus em sua divindade. E com a ressurreição e a ascensão de Jesus, já é nossa vitória. Então Jesus volta para o céu porque ele concluiu a sua missão na terra como filho de Deus e deixou para os apóstolos e seus discípulos esta missão. Vós sereis minhas testemunhas. Nada podereis fazer sem a minha presença, porque eu estarei convosco todos os dias. Então Jesus volta para o céu e faz uma recomendação. Não se afastem de Jerusalém. Fique em Jerusalém, unidos em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. Então a igreja repetiu de uma maneira orante durante esta semana em oração, nos preparando para a solenidade de Pentecortes como o próprio Jesus nos recomendou no momento de sua ascensão. Então durante esta semana de oração pela unidade dos cristãos nós realizamos a novena de Pentecortes, a novena do Espírito Santo. E a cada dia refletimos sobre um dos dons do Espírito Santo. Os sete dons do Espírito Santo foram meditados e estudados durante esta semana. Porém, a diversidade dos dons e carismas são muitos. Por quê? A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor de Deus. Então nós vivemos esta semana de oração pela unidade dos cristãos para nos fortalecer, não simplesmente celebrar, mas revingorar a nossa fé, nosso ânimo pastoral para bem receber a ação do Espírito Santo. Então eu posso dizer a cada uma e a cada um de vocês, testemunhar o quanto esta semana foi proveitosa. Por quê? À luz da Palavra de Deus, ficamos em oração. Diariamente, na hora da graça, tivemos a meditação de um dos dons do Espírito Santo. Celebramos a Eucaristia, a ápice de toda a vida e missão da igreja. E uma semana, então, abençoada, cheia da graça de Deus. Por quê? Unidade e oração, obediência àquilo que Jesus nos pediu. Permaneçam unidos para poder ser testemunha. Eu vim para que todos tenham a vida. Eu vim para que todos sejam um. Então que Deus abençoe a vida de vocês e que os frutos desta semana de oração pela unidade dos cristãos possam surgir na santidade da tua família, na santificação de todos os membros da tua família, a tua presença no trabalho, na escola, no lazer, em todos os recantos. Como diz Jesus Cristo, sereis minhas testemunhas de Jerusalém, passando pela Samaria, pela Judéia, até os confins da terra. E eu digo, esse confins da terra é aqui, a nossa paróquia, é a sua casa, é o seu trabalho, onde quer que você esteja hoje, você é chamado a ser testemunha de Cristo Jesus, na vivência do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas atividades pastorais desta semana, com a ação do Espírito Santo, na oração, não poderia ser diferente. Foi uma semana cheia de atividades. A Escola Paroquial da Fé me surpreendeu com um número significativo de pessoas que estão aderindo ao projeto missionário de nossa paróquia. Então tivemos uma boa participação, da qual me surpreendeu muito a dinâmica e o ânimo com que quem participou da Escola da Fé nesta semana, aderiu, acolheu e estão dispostos a dar início aos trabalhos missionários em nossa paróquia. Parabéns ao Padre Luiz Moscone, parabéns à comissão da Escola da Fé de nossa paróquia. Venha ser um membro desta Escola da Fé e você vai tornar-se um grande missionário de Cristo Jesus. Fizemos as visitas às famílias com as imagens de São José. Este ano dedicado a São José, várias imagens estão visitando as famílias, observando o tempo de pandemia com isolamento, ou melhor, com distanciamento, com a higiene, álcool em gel, o uso das máscaras, tudo isso tem se observado para que tenhamos um êxito com as visitas e seja um momento de evangelização. Então, parabéns a todas as famílias que receberam e peço ao Senhor que as futuras famílias possam receber também com muita alegria. Tivemos a reunião extraordinária da Diretoria da Festividade que está dando passos para a realização. Então, a Diretoria, com suas comissões da festividade, fizeram sua reunião esta semana. Quero parabenizar e também dar todo o meu apoio à pastoral familiar de nossa paróquia, na pessoa da Marli, seu esposo, quem prepararam o curso para os noivos. Primeiramente, visitaram as famílias dos noivos que se inscreveram para este curso. Então, durante vários dias, os casados à pastoral familiar fizeram a visita domiciliar. E, neste final de semana, 22 e 23, será a formação conjunta para os noivos se conhecerem e receberem um ensinamento sobre a questão jurídica, canônica do sacramento do matrimônio. Então, parabéns à pastoral familiar. Nós tivemos, também, neste sábado, dia 22, a Vigília de Pentecortes. A Vigília de Pentecortes tem os seus textos bíblicos, litúrgicos, próprio para o sábado que antecede o domingo de Pentecortes. Então, a celebração litúrgica marcada pela participação dos fiéis com a beleza do canto sacro próprio desse tempo de Pentecortes. E, logo em seguida, o grupo Milícia e a coordenação de pastoral de nossa paróquia realizou um louvor ao Espírito Santo. Um momento de reflexão sobre a origem da festa de Pentecortes, como se dava Pentecortes segundo a tradição judaica e por que a igreja celebra Pentecortes de maneira cristã, como início da missão da igreja. Então, neste sábado, às 20 horas, tivemos, então, esta celebração para comemorar o dia de Pentecortes. Outras atividades pastorais foram realizadas sem a minha presença devido à agenda não poder atender a todos, mas pastorais, movimentos, grupos, serviços, principalmente as comunidades, estão em ação. Tiveram suas reuniões, principalmente a Catequese, a Catequese Crismal e outras que estão se organizando. Estamos no tempo de pandemia, tempo de isolamento, mas não estamos alheios, isolados de nossa ação evangelizadora. Então, foi assim esta semana aqui em nossa paróquia. Não poderia ser diferente, pois se é uma semana de oração pela unidade dos cristãos, só pode ter tido muitas atividades. Outro ponto, queridos irmãos e irmãs, para explicar. Com Pentecortes, nós encerramos o tempo pascal. Na liturgia solene, o padre vai apagar o sírio pascal. Na igreja, há uma vela acesa, bonita, que é o sírio. Então, durante todo este tempo pascal, nas solenidades e momentos festivos, o sírio esteve aceso. com Pentecortes, nós apagamos e encerramos o tempo da escola do discipulado. E agora, nós somos enviados em missão. Por isto, que com a solenidade de Pentecortes, a igreja termina o tempo pascal e inicia o tempo comum. é quando os discípulos vão em missão, vão realizar a vontade do Senhor. Assim acontece ainda hoje, graças a Deus, na igreja. E iniciando o tempo comum, o Papa Francisco instituiu na segunda-feira pós-Pentecortes a memória de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja. Nossa Senhora que acompanhou desde o nascimento da igreja e acompanha até os dias de hoje sua presença. O Papa muito devoto de Nossa Senhora, ele então instituiu após Pentecortes segunda-feira, nós celebramos com toda a igreja a memória de Maria, Mãe da Igreja. Então, aqui na nossa paróquia, nós teremos a partir de domingo a Semana Mariana comemorando então este mês dedicado à Nossa Senhora com toda uma programação. A programação da Semana Mariana de 23 a 30 será toda ela norteada com o tema Maria, discípula missionária missionária de Jesus Cristo. Então, a quinta conferência episcopal latino-americana que se deu em Aparecida, realizou ali no Santuário Nacional a reunião do Selã e o Papa Francisco quando ainda cardeal participou. e de lá surgiu o famoso documento de Aparecida com este tema Maria, discípula missionária. Então, nós teremos uma programação. Diariamente, às 18 horas, teremos a missa e às 18 horas o texto meditado e às 18h30 a Santa Missa. teremos quatro dias de formação. Na terça-feira, teremos aqui a presença do casal Carvalho e Luciana que fará uma palestra sobre família à luz do documento Amore Letícia. Então, eles são coordenadores regional Norte 2 da Pastoral Familiar. Na quarta-feira, nós vamos estudar os Dogmas de Maria com a presença do professor Ricardino. E na quinta-feira, estudaremos o tema Maria, Mulher Eucarística com a presença do Padre Agostinho. Então, terça, quarta e quinta às 19h30 no Salão, vamos abordar esses três temas voltados para o tema central Maria, discípula missionária. No sábado, à tarde, às quatro horas, dezesseis horas, será o momento de toda a paróquia, as pastorais, movimentos, grupos e serviços fazer o estudo deste documento do tema Maria, discípula missionária. A luz do Evangelho será feita pelo Padre João Paulo Celestino, que todos conhecem, ele tem formação bíblica, por isto, Maria, discípula missionária, à luz do Evangelho. Então, serão quatro encontros de formação de muito proveito, muita valia. e no domingo, dia 30, celebrando a Santíssima Trindade, às 18h30, missa de encerramento da Semana Missionária, do mês de Maria, com a coroação da imagem de Nossa Senhora. Então, será uma semana de 23 a 30 de ação evangelizadora, ação orante, à luz da Palavra de Deus, será uma semana intensiva, onde somos chamados a bem celebrar e participar do mistério de Cristo que passa pela Virgem Maria. Quero, assim, concluir o nosso programa de hoje. Tivemos o atendimento à Secretaria, lembrando que a Secretaria funciona normalmente no horário comercial, que o pároco sempre está à disposição, no seu horário também de atendimento, as confissões diariamente a partir das 5 horas da tarde. Então, se você chegar na igreja a partir das 17 horas e ver que o padre está lá na igreja, pode procurar o padre para a confissão. Isso diariamente a partir das 17 horas. então, quero agradecer a todos, aos nossos dizimistas que são fiéis ao plano de ação evangelizadora em nossa paróquia, através das pastorais, movimentos, grupos e serviços. A minha oração pelas famílias enlutadas e minha oração pelo descanso eterno das vítimas do Covid que hoje estão junto do Pai. Então, vai o meu abraço, a minha oração a todas estas pessoas que estão enlutadas, sofrendo pela ausência dos seus entes queridos. Conte com minhas orações para o descanso eterno de seus parentes, familiares e amigos. Também, o meu agradecimento a Deus pelo dom da vida de todos os nossos irmãos e irmãs aniversariantes. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Enfim, quero colocar sobre a proteção de São Miguel, que defenda-nos no combate, São Miguel, nosso padroeiro, esteja sempre à frente com seu escudo nos guardando e com sua espada nos livrando das ciladas do demônio. Coloque-os sob a proteção da Mãe de Deus, a Virgem Maria, também a tua vida, teus empreendimentos, a tua família, para que ela possa conduzir. Porque o centro da nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o centro da nossa vida. Tenha total confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, um beijo bem grande a cada um de vocês. Uma boa festa do Espírito Santo. Recebem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado abundantemente em seus corações e em suas vidas. Também, desde já, desejo a você uma vivência deste tempo comum, que a partir do dia 24 iniciamos com toda a igreja. Venha ser um discípulo missionário. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. graça amém. Amém. Amém.